Olá, tudo bem? Hermano aqui. No vídeo passado, eu trouxe os áudios dos princípios de riqueza que eu gravei no formato MP3 e disponibilizei para você também em vídeo para que você possa assistir aqui no YouTube. Mas eu tenho uma novidade para você. Aqui abaixo desse vídeo, eu deixei um link para você baixar os áudios no formato MP3, todos descompactados e sem o fundo musical que eu coloquei aqui nesse vídeo. Para que você possa baixar e ouvi-lo quando quiser. E aqui nesse vídeo, como prometido, eu trago as declarações contidas no livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu espero que goste e que você desfrute desse áudio. Agora nós vamos para a parte das declarações. Você já deve ter ouvido todos os princípios de riqueza que estão contidos aqui nesse pacote também. Mas agora nós vamos para a parte das declarações. Bom, como o próprio nome já diz, declaração, ela precisa ser declarada. Mas a maneira que você vai fazer isso é com toda a intensidade, com todo o amor e com toda a verdade. Tente trazer todas essas palavras dentro de você e vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou falar uma primeira vez a declaração. Na segunda vez você fala, ok? E na terceira, nós dois falamos juntamente, mas com toda a intensidade. Eu vou procurar não gritar muito aqui para não ferir os seus ouvidos. Mas você, você não. Você pode gritar o máximo que você puder. Você pode expressar da maneira que você achar melhor. Para que isso seja totalmente inserido no seu subconsciente, na sua fisiologia, no seu modo de viver a partir de agora. Não vai ser apenas declarações, mas sim um recondicionamento mental de crenças que te limitavam. Crenças que somente te deixavam para baixo. Eu não sei quais são os seus resultados hoje, mas independente de qual seja o seu resultado, eu te garanto que você pode melhorar e muito com essas declarações. Então vamos para as declarações do livro Os Segredos da Mente Milionária. Declaração O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Agora vamos para a próxima declaração. Primeiro eu vou ler a declaração. Depois eu declaro. E por último, nós declaramos juntos, com muita intensidade. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. Agora vamos declarar juntos, com muita intensidade. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. A partir desta declaração, eu vou apenas ler e declarar a primeira vez. A segunda, você declara sozinho, como fizemos anteriormente. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Eu tenho uma mente milionária. Agora você, declare. Vamos para mais uma declaração? Vamos fazer da mesma forma. Eu faço a leitura, depois declaro e deixo um espaço para você declarar. Declaração. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. Agora você. Vamos para mais uma declaração poderosa. Observo os meus pensamentos e só me alimento daqueles que me fortalecem. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. Observo os meus pensamentos e só me alimento daqueles que me fortalecem. Eu tenho uma mente milionária. Agora você. Declare. Declaração. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Diga isso você também. Declaração. A minha meta é ficar milionário e mais ainda. Eu tenho uma mente milionária. A minha meta é ficar milionário e mais ainda. Eu tenho uma mente milionária. Declare. Declaração. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Eu me comprometo em ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Declaração. Eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Declaração. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Declaração. Eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. E eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. E eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Declaração. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas Se elas podem, eu também posso Eu tenho uma mente milionária Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas Se elas podem, eu também posso Eu tenho uma mente milionária Declaração Promovo o meu valor, compaixão e entusiasmo. Eu tenho uma mente milionária. Declaração Sou maior que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Eu tenho uma mente milionária. Declaração Sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu tenho uma mente milionária. Sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu tenho uma mente milionária. Declaração Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. Declaração Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho uma mente milionária. Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho uma mente milionária. Declaração Eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Declaração Eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Eu tenho uma mente milionária. Eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Eu tenho uma mente milionária. É claro que essas declarações só vão fazer sentido mesmo para você. Primeiro, se você ler o livro Os Segredos da Mente Milionária. E segundo, se você assistir a série Mente Milionária. Que eu gravei exclusivamente para trazer esse assunto lá no meu canal Dicas do Hermano. Se você ainda não é inscrito lá no nosso canal. Inscreva-se. Não se esqueça de ativar todas as notificações. E é claro, você será muito bem-vindo no Dicas do Hermano em Áudio. Ah, eu vou te pedir uma coisa. Me mande um feedback através do e-mail dicasdohermano.gmail.com E me diga qual foi a sua experiência ao adquirir esses áudios contendo os princípios de riqueza e também as declarações. Um grande abraço do Hermano e de toda a equipe do IHD. Instituto Hermano de Desenvolvimento. Instituto Hermano de Desenvolvimento.